Meu bem, eu queria que você voltasse ao mesmo pra buscar Alguém soube chefe, vida despedida, você não pecou Um batal no sábado, caíço no canto da penteadeira Livre do velho, cheio de coelha, malgada do quadro, malgada de amor Eu digo de cena, não sei lá de mim, também eu te deixou A lua de rio não tem mais valor, não tem aquela que o canto usou Eu também não faço, nunca dou um anjo em minha querida Tão sábado, jogado no canto da penteadeira Não sei o que faço, sem vergonha Eu já nem aceito a luz do meu quadro, quando eu vou tentar Se o momento escuro não tem, os teus teus nós chorando Não há muita fria, mas não derrasou A tira da letra, a tira da lade, com tanta sequência A última noite que vamos falar A lua de rio não tem mais valor, não tem aquela que o canto usou Eu também não faço, nunca dou um anjo em minha querida A lua de rio não tem mais valor, não tem aquela que o canto usou A lua de rio não tem mais valor, não temicipja A lua de rio não tem mais valor, não tem mais valor, não tem mais valor Aplausos